Mó folgada Folgada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina assurtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada E vamos assim, folgada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina assurtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada E aí, ó Tava tranquilão na minha, levando a vida de boa Ela tranquila na dela, leva a vida de patroa Mas não soube aproveitar E comigo ela veio surtar Falou que eu tava na noitada Com as amigas na balada Era mentira, mas ontem eu passei por lá E se foda tudo, caralho Em folgada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Que emocionada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada Vamos assim, folgada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada Então vamos começar de mandelão Naquele pique é mandelão Naquele pique é mandelão Naquele pique é mandelão Pra você novinha louca que gosta de percussão Vai descendo, vai subindo Vai batendo com o xerecão Vai ralando essa porra de tcheca Vai desce com o pacotão Desce com o pacotão Bate essa borda no chão Fique só na xereca Vai perto do paredão Vai desce com o pacotão É o DJ Léo Do tabuão das trevas Pro mono, tá ligado?